Uma falha global no sistema da Microsoft causou esta sexta-feira problemas a aeroportos e companhias aéreas na Europa, Estados Unidos, Austrália, Hong Kong e Japão, bem como empresas, bancos e meios de comunicação social em várias partes do mundo, incluindo Portugal. A escalada das interrupções a nível mundial continuou horas depois da empresa tecnológica ter dito que estava a corrigir gradualmente um problema que afetava o acesso às aplicações e serviços do Microsoft 365. Em Espanha, todos os 46 aeroportos registaram perturbações. A Bolsa de Nova Iorque iniciou a sessão ligeiramente em baixa, tendo a falha informática global perturbado também as bolsas mundiais. Segundo o grupo norte-americano de cibersegurança, CrowdStrike, a causa da falha nos sistemas da Microsoft foi já identificada e em vias de ser corrigida. Não se trata de um incidente de segurança ou de um ciberataque, disse o chefe de CrowdStrike, nas redes sociais. A falha levou ao aparecimento de ecrãs azuis em todo o mundo, mostrando que os sistemas tinham deixado de funcionar e que os servidores tinham de ser reiniciados. Os problemas que começaram a ser detetados nos Estados Unidos, onde todos os voos de várias companhias aéreas foram suspensos, espalharam-se por várias partes do mundo. Por cá verificaram-se algumas filas nos balcões de check-in do aeroporto de Lisboa. Ao longo da manhã, o trânsito começou a acumular-se nos acessos ao aeroporto, com os viajantes a seguir os conselhos das companhias aéreas para se deslocarem para a Portela com antecedência. Informaram-me para vir mais cedo, mas para já não tenho nada a encontrar e ainda não está atrasado. Vamos esperar. Não tenho qualquer informação? Não. Vai fazer algum voo de ligação? Não, não, é direto. Já estava muito tempo na fila? Não, cheguei há pouco, há uns 10 minutos. Então, está com a esperança que corra tudo bem? Sim, esperemos que sim. Para já tudo normal, mantém-se o horário, já estivemos atentos aos painéis, mantém-se o horário, mantém-se tudo, só temos aqui uma fila para despachar as malas. Fizemos o check-in ontem, não íamos adivinhar esta situação, mas fizemos o check-in online, esperemos que tudo corra bem. Parece haver muita informação, pessoas a orientar as filas. Num aeroporto habitualmente muito frequentado, o cenário não diferia muito do normal, pelo menos até à zona da segurança não fossem os avisos de voos atrasados nos ecrãs e algumas filas longas nos balcões de check-in.